Olá queridos irmãos e irmãs, companheiros do canal Orações e Canções, mais uma vez estamos reunidos para rezarmos e refletirmos o Evangelho, a Palavra do Senhor. Eu vos falo, Frater Jonathan Schneider, missionário redentorista. E hoje nós queremos rezar e refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito bonito e profundo. Hoje, Jesus, novamente, traz-nos um ensinamento muito valioso para a vida de todos nós. Jesus nos ensina a rezar. Quando o Senhor ensinou aos apóstolos a oração do Pai Nosso, falou de sua própria intimidade com o Pai. Rezar é encontrar-se com Deus. Meus amigos, não precisamos rezar usando muitas palavras, vai dizer Jesus no Evangelho. Corremos o risco de falar demais e não dar espaço para Deus agir em nossas vidas. Rezar é um encontro profundo e silencioso com o Pai. E encontrar-se com Deus é elevar-nos aos céus, lançar-nos de coração numa experiência íntima de amor e amizade com o Senhor. Quem aprende a rezar não quer parar mais. Na oração, o amor é muito forte. É o encontro do amante e do amado. Na oração, é o momento de nos mostrar-nos sem vergonhas, sem reservas ao Pai. Minha gente, aprendamos hoje, pois, de Jesus, que quando rezou ao Pai, nos leva e se lança como uma criança nos braços de seu Pai para amar e ser amado. Peçamos o auxílio de nossa Mãe, a Virgem Maria, ela que no profundo do seu coração, no silêncio orante, se entregou como filha do Pai e assim cumpriu a vontade do Senhor pela palavra do Evangelho, pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos conceda a força necessária para vivermos essa caminhada extraordinária que é seguir Jesus, que é seguir o Seu Evangelho. Amém. Amém.